Aqui a sequência da Avenida Santa Catarina, o torcedor do Havaí entra aqui um pouco mais baixo, a polícia militar já está trabalhando, já com cones, e a avenida vai ser interrompida por volta de 18 horas e 30 minutos. E a equipe de apoio do Havaí já está chegando, está aqui o massagista Pereirinha. Chega aí Pereira, faz favor. Tudo bem? Tudo bem. Bom te ver. Como é que vai amigo? Prazer em vê-lo. Tem história nos dois, tem história nos dois, trabalhou tanto no Havaí atualmente como no Figueirense, e você faz parte do Clássico. É, realmente, eu estou há 30 anos no Havaí, realmente, né? Trabalhei dois anos aqui, mas a gente tem o coração lá, azul. Como é que está pra mais um Clássico? Olha, é um jogo difícil, sabe? As duas equipes são parecidas, é um jogo que vale seis pontos, tanto pra um como pra outro, né? Eu acredito que não vai ser fácil pra nenhuma das equipes, né? Que lá dentro seja resolvido da melhor maneira possível. É lógico, a gente torce sempre que a nossa equipe se sobressaia e consiga a vitória. Mas, se não conseguir também, que seja o resultado adequado para os dois. Três horas e meia, quatro horas antes do jogo do Clássico, você chega cedo por quê? Porque nós temos que arrumar todo o material, né? Então, o outro meu colega, que a gente trabalha junto, a Demir, está na concentração, dando o apoio lá. E a gente faz o apoio aqui fora do campo, né? Com material, água, café, afinal, toda essa estrutura que vem para os jogos, né? Inclusive, o departamento da rouparia vem junto também, para que seja tudo arrumado, direitinho. Quando os atletas chegarem, está tudo em condições prontas, só a usufruir do momento e desempenhar lá dentro do campo. Bom te ver. Obrigado. Prazer em te ver. Prazer também. Grande Pereirinha, gente nossa, gente do futebol de Santa Catarina. Prazer também.